A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo, que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. João do Rio foi jornalista, cronista, contista e teatrólogo carioca. Das redações de jornais, se notabilizou como o primeiro homem da imprensa brasileira a ter o senso da reportagem moderna. A Aventura de Hotel é um dos contos do livro Dentro da Noite, de 1910. Boa leitura! A Aventura de Hotel, de João do Rio. Naquele hotel da Rua do Catete, havia uma sociedade heteróclita, mas toda bem colocada. O proprietário orgulhava-se de ter o senador Gomes com as suas sobrecasacas imundas. O ex-vice-presidente da Ex-Missão do México. A primeira ex-grande atriz de revista, com o seu cachorro, Madame de Santarém, divorciada pela quarta vez em diversas regiões. O barão de Somerino do Instituto Histórico. Um negociante tuberculoso chegado das altitudes suíças, com o fardo enorme da esposa. O engenheiro Pereira, mais a mulher, mais sete filhos, mais a criada. A notável trágica Azumira Simões, em conclusão da sua última peregrinação provincial, em companhia do elegante Raimundo de Souza. Duas senhoras entre viúvas, solteiras ou estritamente casadas. Enfim, todo um mundo variado, mas que pagava bem. De resto, o proprietário, como assegurava a ex-estrela de revista, correspondia, isto é, servia com cuidado. Havia eletricidade em todos os quartos, um aparelho de duchas no terraço de cima e um cozinheiro chinês. Ao almoço era curioso ver toda aquela gente na sala de baixo, ornada de palmeiras e de flores comuns, entre os metais polidos das guarnições das mesas. A sala era baixa, com uma luz baça de recanto submarino, parecia um aquário. A mim, pelo menos. As atrizes tomavam ares graves, de peixes evoluindo cerimoniosamente do fundo da água para cumprimentar as damas sem palco. Os homens eram reservadíssimos. Tudo aquilo mastigava calado, cada um na sua mesa, batendo o talher. Só quando havia hóspede novo é que surgiam frases breves. Quem é? O deputado Gomen Soro. Ah, sempre grandes nomes, gente importante, um complexo armorial de celebridades funcionárias e de titulares empastilhados. E à noite, no saguão guarnecera de um indizível mobiliário hesitante entre o estilo otomano, os belchords e o confortável inglês, podia-se ver os representantes de todas as classes sociais, desde a diplomacia até o trololó. Precisamente, tínhamos mais dois hóspedes, o velho ministro do Supremo, Melchior, e seu sobrinho, Raul Pontes, rapaz elegante, vivaz, espirituoso, com 20 anos irresistíveis. Todos no hotel respeitavam Melchior e gostavam do Raul. E ainda ninguém esquecera sua verve quando o deputado Gomen Soro, depois de apertar-lhe a mão, dera com falta do relógio. Onde se for ao relógio? No bonde? Roubado? Saíra Gomen Soro com ele? O doutor Raul Pontes ria a bom rir. O relógio evaporara-se de certo, era o calor. E ficou muito bem aquele estovamento. Tanto mais quanto o velho Melchior, representante da justiça, mostrava-se incomodado. No dia seguinte, ao vestir-me para o almoço, lembrei que minha gravata creme ficava bem, um alfinete de turmalina azul com brilhantes do cabo, linda joia e lindo presente. Abri a gaveta onde deixar a noite. Não estava lá. Abri outras gavetas, procurei e remesti malas e bolsas. O alfinete desaparecera. Quis descer, prevenir o gerente, mas contive-me. Podia tê-lo atirado para qualquer canto. Quando se quer achar um objeto, a gente está vendo-o e é como se não o visse. Depois, uma queixa sem provas contra o criado acirra a má vontade. Menos talvez que as queixas com provas, mas sempre o bastante para sermos mal servidos. Eu sou prudente. Três ou quatro dias depois, no saguão, o senador Gomes, que só tinha livros e roupas velhas no seu aposento, perguntou-me de repente. Você tem um alfinete de turmalina azul, não? Além de prudente, sou inteligente. Por que diabo naquele distinto hotel o senador indagava de um alfinete desaparecido? Tê-lo ia apanhado por farsa? Era pouco próprio para o alto cargo legislativo, mas para mim, uma confiança simpática. Fez-me o efeito de um piparote no ventre. Respondi. Tenho sim. Por que pergunta? Ainda hoje saí com ele. Gomes travara com a genial Zumira Simões, oráculo teatral de Aquim e de Alem Mar, uma discussão superior sobre Calderon de la Barca, a quem, aliás, ambos imputavam várias peças de Lope de Vega. Em tão elevada a esfera da dramaturgia espanhola, Gomes não respondeu a minha pergunta. E eu, que nessa noite não saí de casa, ao subir antes do chá, encontrei no corredor apenas o velho Melchior, meio abatido, fechei a porta por dentro, dormi. E no dia seguinte, dei por falta do meu porte-manê de prata. Coisa estúpida, afinal. O gatuno, porque era o gatuno, não havia dúvida. O gatuno ou o farsista, sem graça, deixar a minha carteira e deixar até os níqueis. Certo para mostrar que aquilo era seu, que aquilo estava ali porque ele voltaria. Que fazer? Prevenir o proprietário? Mas eu estava num hotel tão distinto. Era pouco correto e estabeleceria o desequilíbrio na confiança geral. Não, seria melhor esperar. No dia seguinte, como voltasse de ouvir Dom César de Bazar com Zumira Simões e o Brumeliano de Souza, enquanto de Souza subia à frente, a atriz murmurou. Ah, meu amigo, esse hotel tem casos curiosos. Sabe que foi roubada? Sério? Sim, o objeto tinha um valor todo estimativo. Era um berloque que me deram raimundo logo no começo da nossa ligação. Não lhe diga nada que o incomodaria. De resto, não sou eu a única. O doutor Pontes foi também roubado no seu porte-monnaie. Como eu? O senhor também. Mas estamos na caverna de Alibabá. Horas depois, felizmente, rebentava o escândalo. Pela manhã, Madame de Santarém dera queixa por lhe terem roubado um fatiamã de Madre Pérola com incrustações de ouro sob desenhos, dizia ela, de um pintor húngaro. E o gerente pôs fora o criado Antônio, porque a ele faltavam também passadores de guardanapos, dois, três por dia. Antônio saiu protestando, furioso. Falou até de processo por perdas e danos. Era um ladrão cínico. E durante o almoço, a conversa generalizou-se. Ninguém escapara. O que acontecera comigo, acontecera com o de Souza, com o barão de Somerino, com o negociante tuberculoso, com o ex-vice-presidente da ex-missão do México, com a estrela revisteira, com o doutor Melchior. Todos tinham sido roubados e confessavam por desabafar. Havia até mesmo recordações. O doutor Pontes, o nosso caro Raul, indagava da genial Simões. Vossa Excelência andava à cata do ladrão naquele dia em que a encontrei no corredor? Não, ainda não sabia. Tive apenas um pressentimento. Acho que deviam prender o homem. Mas não há provas, exclamava Madame de Santarém. Não encontraram nada. Era esperto. No dia em que desapareceu o meu fachaman, não saí do quarto. Roubos excepcionais. Estamos no domínio dos ladrões geniais. Precisamos de um grande agente dedutivo para resolver o crime? E prender o Antônio Copeiro? Ora, para ladrões desse gênero, basta a nossa polícia? Aliás, o tal Antônio Gatuno parecia mais um doente. O homem, afinal, não tirara nunca dinheiro e as argolas de guardanapos do hotel eram lastimáveis como valores. Mas, fosse Gatuno genial ou doente, Antônio partira e a confiança renascia. Passamos assim uma semana e, com grande pasmo nosso, Madame de Santarém e a atriz do Mira Simões, no mesmo dia, à mesma hora, encontraram em cima do lavatório, uma o seu fachaman, outra o seu berloque. É uma aventura, é um caso do diabolismo, sentenciava o negociante tuberculoso. O hotel convulsionava-se. Só o senador Gomes resmungou. Que besta. E aquela frase dita tristemente preocupou-me. No fundo, porém, o sujo e ilustre homem tinha razão. O Gatuno, ou o Sportman da ladroeira, não era Antônio, era outro, existia, anunciava sua presença, estava ali ao nosso lado. Audácia? Loucura? Estupidez? No dia seguinte, deu-se por falta do colar de ouro com pedras finas da atriz Simões. Os brincos da mulher do tuberculoso sumiram-se. Foi o terror. Os hóspedes trancavam o quarto e saíam levando os valores no bolso, mesmo para almoçar. A limpeza era feita na presença dos respectivos locatários. Já ninguém se falava direito? Já ninguém conversava? Havia entre nós um ladrão. Um ladrão! O medo prendia as senhoras aos quartos. Ninguém saía sem necessidade urgente, com receio de ser apontado pelo menos um segundo, como for o Antônio. Éramos os forçados daqueles crimes. Tínhamos que chegar à tragédia. O gerente, lívido, armava uma polícia interna ferozíssima. Os criados serviam, coitados, com uma humildade dolorosa, temendo a suspeita. O ex-vice-presidente da ex-missão do México teimava em escrever ao chefe de polícia em varejar os quartos. Pelo amor de Deus, gemia o proprietário. É outra tolice, acrescentava Gomes. Mas nós temos aqui gente respeitável. Pois está claro, dizia logo Madame de Santarém, divorciada pela quarta vez. E apesar da vigilância, continuaram a desaparecer objetos. Não era possível ou sair ou dar queixa à polícia. Uma vez encontrei na cidade Melchiori Pontes, acompanhando Madame de Santarém a uma confeitaria. Eram duas horas da tarde. Voltei à pensão. Por uma coincidência, morava no mesmo corredor que essas três pessoas, mesmo apegado ao senador Gomes. Estava despirme quando senti passos abafados. Abri a porta devagar. Era o alegre e sempre espirituoso Pontes. Vinha para o seu quarto. Mas não. Parou no quarto de Madame de Santarém. Experimentou uma chave. Torceu. Entrou. Oh, a imoralidade dos hotéis honestos. O felizardo ia gozar as delícias de um apremidi amoroso com a honestíssima senhora. Pouco depois, porém, ouvi um leve rumor. Espiei de novo. Era Pontes, com o ar mais natural, que fechava o quarto e andava ligeiro. Quis fazer-lhe uma pilhéria. Gritar. Aí, maganão! Ou outra parvoice qualquer. Porque eu sou de natural pândego. Mas deixei para o jantar. Recolhi. E no jantar, Madame de Santarém, que chegara momentos antes, apareceu transmudada. Tinham-lhe roubado o broche de rubis. Estávamos todos no salão e sustiveram-se todos num pasmo raivoso quando a gentil senhora abradou. Acabam de roubar o meu broche de rubis. Mais um! Os meus olhos cravaram-se no doutor Pontes. Tinha o mesmo pasmo dos outros. O mesmo ar. O mesmo olhar. Uma ideia atravessou o meu espírito. Ele era o gatuno. Não havia dúvida. Era agarrá-lo ali. Logo. Mas se fosse apenas o amante. Afinal, era um homem que devia respeitar a família. E o tio? As provas eram contra ele, absolutamente contra. No hotel, ninguém poderia lembrar-se de sair depois daqueles roubos. A situação precisava ficar clara. Eu cometeria. Eu cometeria um escândalo? Por que? Por que? Por que? Eu cometeria um escândalo? Eu cometeria um escândalo. Eu cometeria um escândalo. Um esplêndido ou um inocente. Em compensação, o senador Gomes olhava a porta, absolutamente pálido. O que seria passar? Serve? Tornou a dizer Pontes. Mas está claro, fez o Gomes. Partimos todos para passear até lá da entrada. É o meio alegre de acabar com uma pressão séria. Apoiado. Este ponte é sempre o mesmo. Mas Gomes erguia-se no rumor das exclamações. Alcancei-o no corredor. Estávamos sós. Sussorrei-lhe. O gatuno é ele. Viu entrar no quarto da Santarém. Não é? Então quem é? Não sei. É impossível negar mais tempo. Ou o senhor diz-me, ou eu explico tudo em público. Só o muito respeito. Gomes teve um gesto alucinado, junto à escada que dava para os aposentos superiores. Nada de palavras inúteis. Jura segredo? É um crime. Jura? Juro. Pois salvemos uma pobre mulher. Salvemos uma desvairada, meu amigo. Salvemos-la. Não pergunte por quê. Amo-a como pai, como amante, como quiser. É ela que rouba. É ela. Não há meio de impedir. Vou mandá-la embora e, ao mesmo tempo, tremo de vê-la no cárcere. É louca. Neste momento mesmo, estamos à mercê da sorte e do disparate do Pontes, a quem eu devia odiar. Mas vamos salvá-la. É preciso salvá-la. Tudo será restituído. Já tenho feito isso. Psyu, esconda-se, esconda-se. Aí, embaixo da escada. Não a veja. Não a veja. Alguém descia a escada sutilmente. Escondi-me com o coração batendo, enquanto Gomes umparava-se ao corrimão. O silêncio parecia aumentar a vastidão da escada. A voz do Gomes indagou. Tudo? Sim, meu medroso. Sim. Eu tinha tudo junto. Toma. E agora, até. O vulto passou para o saguão de entrada. Da sala de jantar, vinham vindo os hóspedes, excitados com aquela investigação policial aos quartos. Trêmulo, lívido, Gomes meteu-me na mão um embrulho, enquanto empurrava nas vastas algebeiras da sobrecasaca e da calça outros pequenos bolos a dizer. Amanhã, restituiremos pelo correio. Amanhã saem muitos. Se bom, salva-a. Era atroz, era trágico, era ridículo ver aquele homem ilustre e honesto aguardar os roubos de uma cleptomaníaca satânica. E era estúpido o que eu fazia, mas irresistível. Fosse quem fosse essa gatuna inteligente, era de uma ousadia, de um plano, de uma afoiteza, de um egoísmo diabolicamente esplêndidos. Estiquei o pescoço na ânsia da curiosidade, a saber quem era, a ver quem podia ser no hotel tão cheio de hóspedes, aquela de que me fazia cúmplice, aquela que misteriosamente, impalpavelmente, durante um mês, trouxera o hotel à atmosfera de dúvida, de crime, de infâmia. E contendo um grito de pasmo, vi Madame de Santarém entrar no saguão, sorridente e calma. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts, ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido.com E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Pieseschi. Esta é uma produção da Roca Studios. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim. Legenda Adriana Zanotto